Ao todo, 18 de uma demanda de 80 colchas já foram entregues para os internos da missão SOS Vida. São mãos voluntárias, neste caso, boa parte das catequistas da paróquia São Pedro Apóstolo. A Maria Juracica Algaroto, assim que ouviu falar da ação voluntária, já se prontificou para a obra de fazer colchas e faz um apelo. Peço assim quem puder ajudar, ah, não consegue fazer uma manta inteira? Dê uns quadradinhos, né, que a gente vai montando e vai aquecendo nossos irmãos, né? O projeto para chegar às 80 colchas depende da ajuda de quem queira doar lã ou fazer as colchas. Dona Vitalina Garcia se somou ao grupo de mulheres que fez as primeiras colchas. Isso é um gesto de amor e a intenção nossa é que as pessoas tirem aquela sobra de lã que está na gaveta de dois, três, quatro anos e que elas tenham uma utilidade muito importante. E a gente vendo as colchas feitas, a gente coloca bastante amor. Eu digo assim para as pessoas que são tijolinhos que nós estamos ganhando para o céu. O projeto denomina-se Tecendo Vidas com Gratidão. Gratidão que os moradores da Casa Missão SOS Vida não se cansam de manifestar. Muito bom, né, agora para o inverno e a ação das mulheres também que estão fazendo essas colchas aí para nós, né? Vai ser de bom uso, né? De bom aproveito para nós.